Música O Vazinha da Gente veio até o Centro Cultural de Rafael Fernandes para mostrar mais detalhes de um grande encontro entre amigos capoeiristas aqui de Rafael Fernandes e também de pessoas do interior, do Ceará e da Paraíba. Vamos saber também mais detalhes sobre o 5º Encontro Cultural na Magia da Ginga que acontece aqui em Rafael Fernandes, também no Centro Cultural, entre os dias 27 e 29 de julho. Música Estamos aqui junto com três grupos de capoeira e três estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, somando, fazendo uma festa bonita aí, socializando, trocando experiência, trocando aprendizagem. E a gente sempre busca, assim, conseguir amizade, que é isso que a gente faz aqui na capoeira. Quando a gente entra aqui numa roda dessa, a gente conhece pessoas da Paraíba, aqui do Rio Grande do Norte, eu que venho do Ceará, né, para abrilhantar um pouco mais o evento aqui do professor Didi, é isso. A capoeira é isso aí, é a união. É uma questão de amor pela capoeira, consideração do professor Didi, que ele faz o convite, é do nosso grupo e que tem outras pessoas que vêm também de outros grupos aí, estão se deslocando. Eles vêm de mais longe, eu sou João do Rio do Peixe, eu e Pereira, bem pertinho aqui, desceu a serra, a gente está em casa, que é do mesmo grupo, a mesma coisa é para eles, a gente convida eles para ir para lá, eles vão com a maior força, ajuda a gente e tudo, a gente é um grupo que está se tornando uma grande família. E o bacana é que vocês vêm de tão longe, extrapolaram as barreiras de um estado e vieram aqui para Rafael Fernandes, então Rafael Fernandes realmente tem um potencial bacana para a capoeira? Com certeza, o estado do Rio Grande do Norte, Natal, e essa cidade aqui do interior também, como Rafael, a capoeira está bem forte, entendeu? E a capoeira mobiliza a gente, porque a capoeirista viaja de tão longe, ela tem um momento aqui com as crianças, com os adultos, então a capoeira nos proporciona isso. Você que é contramestre e já tem uma certa estrada aí no mundo da capoeira, qual a importância que você vê de momentos como esse para jovens, adolescentes até adultos, que estão envolvidos nessa atividade? Mas através da capoeira a gente vem mostrando valores, educacional, a respeitar os pais, e aprendendo assim a ter um bem-estar social. Adelino, você, a avó, também não deixa de ser mãe, né? Está cuida, está ali próximo sempre. Por que trazer essa moça aqui para a capoeira? Ah, Vinícius, foi naturalmente que isso aconteceu. Como a gente mora muito próximo do centro cultural, e quando tem atividade a gente está sempre, né, por perto, vem para a praça, e da praça a gente chama a atenção. Então, aqui tanto acontece capoeira como acontece o caratê. E ela se identificou mais com a capoeira. Eu vim para o caratê, ela não fazia nada, só ficava quietinha observando. E a capoeira não, ela começou a se movimentar, em casa ela falava, era, era, professor Didi, e começamos a colocar no YouTube, e ela começou a se movimentar, e a gente está aqui. É um esporte que é interessante, e trago, além de a gente valorizar, é uma cultura que a gente percebe um certo preconceito, infelizmente, mas é muito legal, muito bacana mesmo, porque tem a questão da disciplina, e as crianças precisam ter isso, como também movimentos, né, a criança não fica tão sedentária. Falo em nome do nosso mestre, Marlos, que ele não pôde estar presente, mas estamos aí na luta, e convidamos todos e todas capoeiristas, e que gostam, para em julho, nós fazermos o quinto encontro cultural na magia da ginga. Luciclete, conto mais detalhadamente o que é que vai ter nessa programação do evento em julho, aqui, Rafael Fernandes. Bom, em julho a gente quer fazer uma miscelânea, assim, de cultural. Queremos fazer dança, maculelê, vai ter o batizado, e troca de cordas, que tem todo ano aqui, a gente troca de graduação, e a gente encerra, culmina com o lazer, né, para aquela vivência boa também, porque capoeira também é lazer, né. Então todos os rafaelenses, dependendo de participar ativamente ou não da capoeira, estão convidados também. Estão todos convidados, porque a gente começa na seixa, com uma roda de capoeira de abertura lá no centro, lá na pracinha, mas esse ano a gente vai ver se faz uma roda de conversa antes, uma caminhada pelas ruas, sábado o dia todinho, e sábado da tardinha para a noite, seremos o batizado aqui, então o cerimonial de batizado e troca de cordas. Então as pessoas são convidadas a participar, a fazer parte desse evento. O Ciclo Ninguém quiser apoiar, é um trabalho totalmente social de vocês aqui, precisam de apoio de empresas, de pessoas. Como é que as pessoas podem te ajudar, ajudar aqui o Grupo Resistência a realizar esse evento aqui em Rafa Fernandes? Bom, é um evento que a gente necessita de muito apoio, porque a inscrição a gente cobra um valor mínimo de 40 reais, mas esses 40 reais vai incluir alimentação, camiseta, um monte de coisas, né? Então todo o apoio, a gente pede patrocínio, apoio dos supermercados, prefeitura, associações, todas as pessoas que estão dispostas a nos ajudar. O pouco se faz muito, né? Então a gente precisa desse apoio. E a gente também só tem que agradecer ao Varzinha da gente, que sempre está nos apoiando e incentivando a nossa cultura. Pessoal, então fica o convite aí do Grupo Resistência aqui de Rafa Fernandes, que realiza esse trabalho social tão bonito. Então quem puder ajudar, com qualquer colaboração, seja um investimento em dinheiro, em permuta, com algum serviço que os meninos precisem, qualquer ajuda é muito bem-vinda. O Varzinha da gente também é apoiador, apoiador cultural desse projeto, que também acaba disseminando a cultura, envolvimento social aqui no nosso município. E com certeza nós estaremos aqui durante esse evento fazendo toda a cobertura e divulgando tudo o que o Rafael Fernandes tem no universo da capoeira. Legenda Adriana Zanotto